Oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Esperamos que todos estejam muito bem. Gente, olha só quem voltou! Gente, vamos fazer alguns vídeos aqui com a nossa airfryer. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre os esfolados, os cascadinhos que ela fez ali, ó. Então assista o vídeo, tá? Eu gosto muito dessa marca, não tô falando mal da marca, é ótima, porém aconteceu isso com pouco tempo de uso e com todos os cuidados que eu tenho com a minha airfryer. Não passo nada que possa perfurar ali, né? Lavo sempre certinho. A cura, gente, é quando a gente compra alguma coisa de teflon, é sempre bom a gente passar um fio de óleo e aquecer antes de usar, né? Pra deixar aquele material mais resistente, eu não sei, eles pedem pra fazer isso. Então, gente, vamos aqui, olha, hoje eu vou usar ela assim mesmo, não estou usando constantemente devido a esses esfolados. Quero comprar outra cestinha, outra cuba, mas por enquanto, né, eu vou usar assim mesmo, que ainda não comprei, não achei. Eu tô hoje usando, gente, papel alumínio, que eu também não sei se pode usar sempre. Vou usar hoje para ajudar a proteger ali, pra não ficar caindo ali, pra ser mais fácil pra mim lavar. Então eu coloquei aqui, gente, já tô aquecendo aqui por volta de 3 a 5 minutinhos a 200 graus, tá? Eu vou fazer a 200 graus o frango, mas tem coisas que eu faço a 180, 170, se não faz muita fumaça quando o óleo solta ali do alimento, faz fumaça. Aí, gente, eu já coloquei aqui o nosso franguinho, que eu temperei, tá, a gosto. Você também tempera o seu frango a gosto aí. E depois você vem aqui e coloca 200 graus, eu vou colocar 30 minutos, tá? E depois eu vou colocar mais uns 10 minutos. E aí, gente, aqui já saiu o nosso frango pra gente, tá bom? Se você gosta um pouquinho menos assado, se você gosta mais assado, você coloca mais uns minutinhos aí, uns 5 minutinhos. E aqui, gente, olha só como que fica o fundo. Se você tá gostando aí do nosso vídeo, já se inscreve em nosso canal e ative o sininho pra você receber todas as novidades aqui do nosso canal. Gente, é bem fácil aqui, ó. Eu só retiro isso e já coloco de molho no detergente neutro pra gente lavar novamente. Então, como eu estava falando, gente, não se esqueça, se inscreva já no nosso canal pra você não perder nada aqui do nosso canal. Tem muita coisa legal aqui pra você. Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau! Gente, vamos de costelão hoje? Resolvemos fazer nesse domingão um costelão, gente, no forno e depois finalizar na churrasqueira. Quase 2 quilos de carne, gente. Sobrou uma parte aqui, porque só a gente aqui pra comer não deu conta de comer tudo isso. Mas, comemos bem, gente. Gente, tá virada a carne, parece outra carne, mas é a mesma carne, tá? Aqui, pessoal, o que que eu fiz? Eu apenas fiz um temperinho, chimichurri, aí você vai pôr tempero a gosto, tá? Alho, sal, vinagre, açafrão, colorau. E deixei aqui, gente, um pouquinho e depois já vim aqui passando na nossa carne. Gente, eu vou usar aqui uma colher pra colocar, que vai ser mais fácil pra gente colocar aqui. E dá pra passar com a mão também, se você preferir, tá? Mas como eu tô usando a câmera aqui, eu prefiro passar com a colher, espalhar aqui com um pincelzinho. E depois eu venho passando direitinho aqui, já em todas as partes, na parte de baixo da carne. Gente, olha como que vai ficando. Façam aí. O sabor é maravilhoso. Parece aquelas carnes compradas, sabe? Essas carnes gourmet que você compra deliciosas. Parece, gente. Fica muito bom, vale a pena. Gasta um pouquinho de gás, sim. Tem um trabalhinho, sim, mas você consegue fazer uma carne bem gostosa por um precinho bem bom. O que você faz na sua casa não gasta muito. Essa costela pagamos R$19,90 por quilo, então não ficou caro. E aí, gente, depois de tá tudo emergido aqui com o tempero, eu dei uma arrumadinha nela, uma emboladinha nela, né? E aí eu vou colocar aqui o papel alumínio. Se eu sair ela abertinha, pode ser que vai menos tempo, tá? Então depende muito de como você prefere fazer. Eu vou fazer assim hoje. E aí, se você tá gostando aqui do nosso vídeo, se inscreve em nosso canal e ative o sininho pra receber todas as novidades aqui do nosso canal. Gente, vem muita coisa legal aqui como esse vídeo, então se inscreva já pra não perder nada. Seguindo aqui, gente, vamos continuar embrulhando aqui a nossa carne. O papel alumínio, na primeira parte, coloco a parte brilhante pra baixo. Depois não influencia tanto, mas se quiser manter, gente, aqui eu acabei colocando ao contrário. Mas aí vamos colocar esse aqui pra baixo também. Dizem que a parte brilhante pra baixo ajuda a reter mais calor, tá? E aí eu vou envolvendo toda a nossa carne aqui, gente. Vai ficar maravilhoso isso. E no forno, já já vou falar pra vocês. Ficou em média, duas horas e meia, mais ou menos, tá? No forno. E depois na churrasqueira ficou mais uns 30, 40 minutos, tá? Pra dar uma douradinha. E aí também depende da temperatura do forno. Eu assei em forno bem baixinho, mas também se você pôr no forno mais alto, se você abrir a carne. Depende muito. A gente abriu ela um momento, olha, eu vou mostrar aqui pra vocês. Nesse momento a gente abriu, ela tinha soltado um pouquinho da água e a gente verificou como que ela estava. As laterais estavam mais molinhas, porém o centro, como é mais cheinha, né? Ficou um pouquinho mais durinho. Aí a gente voltou mais um pouquinho pro forno, deixou mais um pouco. Depois que eu abri aí, gente, eu coloquei mais uns 20 minutos, 30 minutos. E depois que a gente abriu e foi pra churrasqueira. E aqui, gente, na churrasqueira ficou maravilhosa. Ela finalizou com um sabor delicioso mesmo, incrível, gente. Ficou muito bom. Vale a pena fazer, não é sempre, né? Que a gente faz. E fica muito bom. Pode assar outras coisas juntos ao mesmo tempo e aproveitar o gás. Um pedacinho já passou aí pra vocês, gente, como ficou suculenta e deliciosa. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 E aí 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 quiser no seu tempero. Pode colocar pimenta do reino, pimenta, chimichurri, pode colocar o que você gosta, tá? Na sua carne aí, que vai ficar muito bom. Aqueles temperinhos prontos, você pode fazer da forma que você quiser. Eu vou fazer aqui agora pra vocês um modo bem fácil, bem rápido, bem prático, que fica muito boa também, vale muito a pena fazer. Gente, aqui eu tenho um pedaço de costela, veja bem que ela tá meio dobradinha, mas pode ser uma costela mais reta e você dobrar depois, tá? Então eu tô aqui só temperando com esses temperinhos aqui, você pode colocar também o tempero que você preferir aí, tá? Gente, se tiver barulhinho de fundo que vocês estão ouvindo, são passarinhos aqui, que passam uns passarinhos que eu não sei se são maritaca, que fazem uns barulhinhos aqui. Às vezes tem umas maritacas por aqui, mas hoje eu não sei, porque elas estão fazendo muito barulho. E também tem crianças na rua, hoje é feriado, tá passando carro, tá passando moto, que você ouviu de barulho aí, é barulhinho de fundo que infelizmente eu não consigo tirar, tá bom, gente? Mas é porque é feriado e vida que segue, vamos aqui fazer a nossa receitinha. Se você tá gostando, já se inscreve em nosso canal e ative o sininho pra você receber todas as novidades aqui do nosso canal. Gente, vem muita coisa legal aqui pro nosso canal, então não fique de fora, se inscreva já pra você acompanhar tudo e deixa o like aí pra gente, tá bom? Olha só, eu já temperei, né, ela de um lado e do outro e agora eu vou colocando aqui todo o nosso recheio aqui pelo meio, algumas por cima e vou juntar dessa forma, tá bom? E aí, olha, eu vou colocar os pimentões, não fica com gosto forte de pimentão, não, tá? Fica muito bom, acho que por ficar 4 horas no forno, o pimentão não fica tão forte, aquele gosto, fica bem saborizado, fica muito gostoso, vale a pena. Ai, 4 horas de forno, gasta muito gás? Gasta, gente, gasta um pouco, porém, sabe aquelas carnes que você quer comprar, que você vê lá assadinha? Gente, um pedacinho da carne assada é um horror de caro, não é? Então, quando você faz na sua casa, você vai gastar um pouquinho a mais de gás, porém, vai ficar bem mais econômico se você tá com vontade de provar uma carninha assada. Aquelas que a gente compra, às vezes, vai comprar um frango assado e já tem aquela carne pronta ali, né, aquela costela ou aquele lombo, aquele pernil, sempre tem alguma coisa assada ali, então você pode fazer assim na sua casa, né, gasta um pouquinho? Gasta, mas vale a pena, porque você vai provar o que você gosta e feito do seu jeito. E fica muito saboroso, gente, fica muito bom. Eu vou deixar 4 horas aqui no forno, tá? Já está aqui no forno. Você vira, depois de 2 horas, você vira como eu virei aqui. E já saiu, gente. Olha só, já passou as 4 horas de forno. E agora a gente vai abrir aqui. Desceu um pouco de líquido, chegou a dar uma secada na forma, então fique bem atento, tá? Pra trocar, às vezes, a vasilha, caso esteja vazando muito líquido, troque a vasilha. Mas ficou muito bom, gente, valeu a pena. Olha, se eu puxar assim, ela não desfia, que também tem algumas partinhas de nervo aqui, mas ela está bem macia. Gente, 4 horas é o suficiente, mas se quiser mais desmanchando, são 6 horas, de 5 a 6 horas, tá bom? Olha, troquei a vasilha, coloquei aqui, e olha, gente, ó, está bem macia, viu? Espetei ali, está bem macia. E aqui, gente, o meu pratinho, bem gostoso, com a nossa costelinha saborizada aqui, alguns pedacinhos de calabresa. Eu espero muito que você tenha gostado do nosso vídeo. Tô aqui com uma saladinha, arrozinho, feijãozinho, feito na hora, fica muito bom. Que nunca falte em sua mesa o pão de cada dia. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau! Olha o que vamos fazer hoje, pessoal. Medalhão. E para o nosso delicioso medalhão, é muito rápido e fácil, pessoal. A gente faz em casa mais uma diquinha aqui do Dicas Úteis Mil para facilitar a sua vida. Então, fique até o final do vídeo para acompanhar todo o passo a passo do nosso medalhão, rapidinho de fazer. Aqui nós temos franguinho, peito de frango, tá? Ó, para cortar o peito dessa forma, pessoal, olha, faz um corte e vai fazer cubinhos no seu frango. Cortou uma parte, corta outra. Se tiver pré-congelado, é mais fácil para cortar, tá? Pequenos cubinhos nessa espessura, tá vendo? Então, aqui, eu vou cortar todo o nosso frango e já continuo com vocês. Prontinho, nosso franguinho já está cortado. Já coloquei aqui, pessoal. Aqui, nós temos sal rosa, salsa desidratada com alho desidratado e cebolinha, páprica e pimenta-do-reino e orégano. Aí, o temperinho, pessoal, é a gosto, tá? Você coloca o temperinho do seu gosto. Agora, eu vou só mexer. Agora, já misturo. E vou deixar isso daqui tampado. Já ficou uma meia hora aqui marinando no tempero. Agora, nós vamos fazer os nossos espetinhos de medalhões. Esses palitos para churrasco, é bom você dar uma umedecida rapidinha neles, tá? Para a carne deslizar melhor. Aqui, eu tenho fatias de bacon. Essa fatia, já eu comprei o bacon e fiz a fatia, tá? Mas, dá para comprar pronto também ou fazer em casa, igual eu fiz. Super prático. Aí, você pega um pedacinho do frango, um pedacinho de bacon, enrola. Vai prender a pontinha aqui, ó. E aqui está o nosso espetinho de medalhão. Enrola o bacon, olha. Só enrolar. E prender aqui, enrola firminho. E prende aqui assim. Olha que maravilha. E finalizando aqui, pessoal. Olha nossos espetinhos aqui. Assando, tá? Alguns podem até soltar um pouquinho o bacon, mas não tem problema. Aqui, nós estamos finalizando. Depois, eu mostro o assadinho para vocês. Olha essa grelha como é boa. Porém, tem que tomar muito cuidado na hora de lavar. Porque, se você lavar e passar a mão em cima, pode cortar a sua mão. Eu tenho um vídeo falando sobre essa grelha, mostrando ela. Vou deixar o link do vídeo aqui embaixo para vocês assistirem. Já volto para mostrar para vocês o nosso medalhão pronto. Tá bom, pessoal? Se você está gostando, deixa seu like. Se inscreve em nosso canal. Ative o sininho para receber todas as nossas novidades. Olha que delícia. Eu vou cortar aqui para vocês verem como fica assadinho, pessoal. Muito bom. Dá só uma olhadinha. Como fica bem assadinho. Quem gosta de mais assado ainda, pode estar deixando mais tempo, tá? Olha que maravilha. Olha como fica assadinho por dentro. Bem assadinho. Aqui está o nosso medalhãozinho assadinho. Gente, vale muito a pena fazer, tá? Aí vai do seu gosto estar assando mais ou menos. Aqui temos uma carninha e uma linguiçinha recheada com queijo coalho. Uma farofinha que eu já tenho aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição. Essa farofinha é deliciosa, gente. Muito boa. Precisam fazer para provar. E um arrozinho branco. E aqui também um suquinho de acerola natural. Então, fico por aqui, pessoal. Um forte abraço para você. E até breve. Hoje nós vamos trazer para você uma ideia de como fazer a fraldinha, tá? Compramos um pedaço aqui a vácuo. Olha só. Esse pedaço de fraldinha nós vamos rechear com bacon e mussarela, tá? Pode ser queijo coalho, mas também bacon e mussarela dá muito certo. Fica deliciosa. Então, aqui temos um pedaço de bacon. Já vamos cortar. Temos aqui também aproximadamente 50 a 60 gramas de queijo mussarela. Gente, fica delicioso. Para quem tem dúvidas aí de como fazer fraldinha, além de assada, pode fazer recheada e fica muito bom. Então, ele vai cortando aqui, ó, o meio para dividir certinho. Vamos colocar alguns temperinhos daqui a pouco, tá? Mas vou mostrando tudo para vocês. Cortando aqui, pessoal, olha, a pelinha do bacon. Quem gosta pode deixar, tá? A gente vai tirar, porque a gente não gosta muito. Fazendo mais um cortinho no meio para ficar um pedaço bem legal. Faltinho aqui, pessoal, meu esposo vai limpar ela, tirar um pouquinho dessas gorduras. E vai tirando, pessoal, um pouquinho das gordurinhas. Se você não se importar, pode deixar, tá bom? E aí, pessoal, vai acertando, olha só. Vai tirando ela, vai tirando as pelancas, as gordurinhas, o excesso de carne. E agora, pessoal, só jogando um sal fino, tá? Sal rosa eu estou usando, mas você pode usar sal rosa também ou qualquer outro da sua preferência. Então, você vai só jogando sal em toda a carne. Pode ser sal grosso também, tá? Agora, nós já vamos começar a jogar aqui alho desidratado com salsa e cebola. Gente, aqui no Dicas Úteis Mil, a gente traz facilidade. Se você quer colocar também um temperinho fresco, que é maravilhoso, pode colocar também. Que fica muito bom. Esse é desidratado, tá bom? Do outro lado também, a gente joga um pouquinho de sal, um pouquinho de tempero. Sal e tempero a gosto, tá, pessoal? Fica muito bom. Essa é só uma ideia pra você. Tem aqueles temperinhos finos também, tá, pessoal? Se você quiser colocar aqueles temperinhos de saquinho, de vidrinho, que é pozinho, também fica muito bom, tá? Fica a seu critério. E aí, pessoal, vai agora só colocando o bacon pelo meio, o queijo. E olha, pessoal, assim, ó, vai enrolando com o recheio dentro. Lembrando que o recheio pode ser do seu gosto, tá? Também do seu gosto. Recheio e tempero do seu gosto. E olha que belezinha que ficou, pessoal. Bem enroladinho. Olha que legal. O recheio bem centralizado. E agora nós vamos amarrar, tá? Amarra o barbante aqui, vai dando voltas e passando por dentro, tá? Ó, dessa forma. Você amarra e passa por dentro. Dá uma volta e passa por dentro. E aí você sempre vai apertando aqui no finalzinho. Você dá um nozinho, tá? Bom, pessoal, fica assim, tá? Bem amarradinho. Você amarra aí do seu jeitinho, que dá tudo certo. Se quiser também colocar alguns palitos de churrasco, também fica bom. Nós vamos assar no forno, tá? Mas você pode também assar na churrasqueira. Você pode estar colocando no forno elétrico. Você pode colocar na panela elétrica. Gente, você pode fazer da forma que você preferir. Agora, pessoal, aqui no alumínio nós vamos só enrolar, tá ok? Prontinho, pessoal. Já fizemos aqui um pacotinho. Agora vai para o forno. Prontinho, pessoal. Agora no forno. Eu vou mostrando para vocês até ficar bem assadinha. E agora, pessoal, já tiramos do forno, tá? Ficou uma hora de forno. Agora vamos abrir para depois a gente voltar ao forno para dar uma dourada, tá bom? Para finalizar, ok, pessoal? Olha, pessoal, que maravilha. Nossa carne já saiu. Se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu like para nos ajudar. Gente, eu vou falar também agora sobre o canal da Rose Queiroz. Pessoal, vou deixar então o link do canal Rose Queiroz. Gostei, postei para vocês irem lá conhecer as maravilhas do canal dela também, tá bom? Então, pessoal, vamos abrir aqui a nossa carne para a gente ver como ficou. Vamos tirar, pessoal, aqui um pedacinho para a gente ver como ficou por dentro. Quem gosta mais assada, deixa mais tempo, tá? Olha só, galera, como que está a carne. Gente, esse aqui é ao ponto, tá? Para quem gosta ao ponto, já está maravilhosa. Quem não gosta, uma dica é estar cortando e deixar mais uns 10 minutinhos no forno, tá bom, pessoal? Prontinho, pessoal, já saiu aqui a nossa carninha. Olha que maravilha. Essa parte aqui é da ponta, tá bem assadinha. Aqui já está um pouquinho menos. Quem gosta mais assado, como eu falei, deixa assar mais. Pessoal, vou ficando por aqui. Um forte abraço. Deus te abençoe. E até breve. Por aqui, novamente, hoje vamos fazer uma carne de panela maravilhosa aqui nos Dicas Úteis Mil. É uma carne super fácil, simples. Estou fazendo agora para o meu almoço, resolvi gravar para mostrar para vocês. O que temos aqui? Tomate, cheiro verde. Pode pôr mais, é que eu só tenho um pouquinho e está congelado o meu. Por isso que está assim, muitinho, mas é cheiro verde. Cebola, uma cebola média picada, um tomate médio, um alho maceradinho. O que mais? A carne, mais ou menos 600 gramas de carne, nós vamos usar. Sal rosa, mas você pode pôr qualquer sal que você tiver. E orégano, ou qualquer outra especiaria que você gosta de ervas, né? E temos também aqui, vinagre, que é maravilhoso, adoro. Água, 200 ml de água. E o alho que já está maceradinho ali. Para começar, pessoal, é tudo a frio, tá? É muito... E um fiozinho de óleo que nós vamos colocar também. Então, o que a gente faz? Você coloca um fiozinho de óleo que você... Um tantinho que você costuma colocar na sua comida. Muito prático, pessoal. Aí você vem com o alho. Coloque o alho primeiro. Coloque a cebola, ou tanto faz. Alho e cebola. Você vai fazer uma caminha aqui de tempero. Aí você já vem com o tomate, né? Que vai ficar maravilhoso. A sua carne vai ficar saborosa. E você joga já o cheiro verde, que só tem um pouquinho, ó. Né? Quando tem bastante, eu coloco bastante. Pessoal, eu adoro, adoro mesmo o cheiro verde. Após você fazer essa misturinha aqui, você já vem com a carne. Aqui você pode jogar, ó. O seu temperinho aqui. Opa! Do jeito que você quiser. Você joga aqui na sua carne. Mexe o sal. É a gosto, tá, pessoal? Se faltar sal depois, eu vou estar colocando mais. Só que como eu tenho medo de sal demais, eu não coloco não. Porque tem pessoas aqui em casa com pressão alta. Aí você vem com a sua carne e joga aqui. É tudo a frio mesmo, tá? A cebola vai ferver aqui com o óleo. Vai dar sabor junto com o alho. E o tomate vai deixar maravilhosa a sua carne. Façam pra vocês verem. Aí, o que que eu gosto de colocar? O pulo do gato. O segredinho. Vem a água, né? Pra você cozinhar. Às vezes está mais dura. Você vai ter que abrir e pôr mais um pouquinho. O vinagre já tem um aberto aqui. Eu coloco três colheres aqui. Como eu já sei mais ou menos a medida, eu vou jogar. Tá? Mas você pode colocar aí três colheres na sua carne. Então, ó. Já ficou um pouquinho de vinagre. Agora eu vou fechar a minha panela. Vou levar ao fogo baixo ou médio. Depende do seu fogão. Por 25 a 30 minutos. Após isso, eu venho mostrar a carne pra vocês. E aí, pessoal? Voltando aqui com a nossa receitinha. A panela já saiu do fogo. O que que eu fiz? Eu deixei 35 minutos, tá? Porque eu sei que essa minha carne, como eu já fiz ela, é um pouco durinha. Então, eu quis deixar um pouquinho mais. Caso você queira deixar menos, você pode deixar. Se quiser mais molhinho, você deixa. Se quiser menos, você tira. Se quiser apurar mais, você apura. Ó, pra mim, hoje, pro nosso almoço, ela já está ótima. Né? Tem inúmeros jeitos de fazer, tá, gente? De carne, mas cada um faz de um jeitinho. Muda o sabor de vez em quando, né? Aqui em casa, a gente não usa muito sazô. Muito produto de... Produtos industrializados pra temperos, né? A gente gosta mais de usar mesmo os produtos naturais. É, temperos naturais, né? Então, ó. Aqui, pro meu almoço, hoje, já está suficiente, né? Eu tenho um bebezinho, esse caldinho. Maravilhoso pra ele. E olha só a fumacinha, olha a texturinha. Já vou pedindo, pessoal, clica aí no like, compartilha o vídeo. Comenta aqui como você faz a sua carne, você gostou dessa receita ou não. O nosso segredo nessa receita é o nosso vinagre de álcool, né? Vinagre de álcool colorido. Eu gosto muito, não provei ainda, outros preciso testar. Olha só, já está acabando. Eu uso muito aqui em casa. Então, nosso segredinho... Não estou fazendo propaganda pra empresa, tá? O nosso segredinho é o vinagre de álcool, que saboriza muito a carne. Após você ter terminado a sua carne, caso você ainda queira colocar mais alguma coisa pra... Mais sal, ou cozinhar ela com batata, né? Na hora que você vai pôr na panela, fica a seu critério. Você faz do jeito que você quiser. Hoje eu quis fazer assim mesmo, só pra vocês verem a textura da carne mesmo. Sem mistura de batata, sem nada no meio. Com esses molhinhos. Se quiser que isso aqui derrete os temperinhos, o tomate, tira a pele, deixa mais tempo, pica menorzinho, né? É assim que a gente vai trabalhando na cozinha e deixando nossas comidas saborosas e deliciosas. Então, vou ficando por aqui com essa dica de hoje. Quem gostou, deixa seu like, por favor. Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe a todos. Aqui no Dicas Úteis Mil, hoje vamos fazer um rocambole de carne salgado. Maravilhoso, pessoal! É uma delícia mesmo. Lembrando que você pode variar no recheio, tá? Eu vou mostrar como eu faço, mas você pode também usar sua criatividade. O que vamos precisar? Aqui, pessoal, tenho 700 gramas de carne moída. Uma de sua preferência. Um pouquinho de azeitonas picadinhas. Temperos, alho e cebola. Sal, páprica, pimenta-do-reino. Tudo a gosto, os temperinhos, tá, pessoal? Para o recheio, nós vamos precisar também de cebola e azeitonas. Pode cortar do jeitinho que você quiser, tá? Tomates. Aqui, eu não deixei com a semente, para não juntar muita água, tá? Mas se você quiser, pode deixar a semente também. Milhos. Bacon fatiadinho, tá, pessoal? Eu só cortei, olha, eu comprei um pedaço e fatiei em casa. Mas também dá para comprar já fatiadinho. Queijo mussarela, que eu ralei no ralinho, na parte mais grossa. E vamos colocar também palmito. Depois eu vou cortar os pedacinhos, umas rodelinhas de palmito no meio. Um saquinho para a gente abrir a carne. E um rolinho para a gente abrir a carne. Mas também pode abrir com as mãos ou com um copo também dá, uma garrafa. Começa adicionando a carne. Essa parte é bem simples, gente. É mais do tempero mesmo, tá? Que você pode também fazer o seu a gosto aí, colocar um tempero que você quiser. Vou adicionar o alho, a cebola picadinho. E vou colocar as azeitonas. Se você sentir necessidade de colocar mais sal, pode colocar. Se você acha que precisa pôr mais um pouquinho, pode colocar. E vou adicionar um pouquinho de vinagre, tá? Que dá um sabor muito bom na carne. Gosto muito, é uma boa dica, tá? Coloque um pouquinho de vinagre. A azeitona já tem sal, tá? O queijo, o bacon. Então, só tem que tomar cuidado para não salgar. Então, você mexe aqui. Tempera bem a sua carne. E agora, a gente deixa ela descansar um pouco. Uma meia hora, uns 20 minutos, tá? Passados os 30 minutos, pessoal. Você abre um plástico conforme eu abrir aqui. Coloca a carne em cima do plástico. E aí, você vem com essa parte do plástico. Você pode ajustar com as mãos ou com o rolinho. Então, se você acha mais fácil abrir com o rolinho, olha, você abre com o rolinho. Vai fazendo assim, dessa forma, olha. Se você acha mais fácil ir com as mãos acertando, mas também pode usar um copo, uma garrafa, a seu critério. Então, aqui nós já abrimos a carne. Olha que legal. Agora, nós vamos começar a rechear. Então, você vai jogando aleatoriamente, olha, todos os ingredientes. Gente, fica muito bom, tá? Vale a pena fazer, sim. Ó, você coloca tomate, ou milho. E aqui também é a gosto, tá? Você vai colocando a quantidade que você deseja. Quem quiser pode fazer com outros ingredientes. Colocar bacon frito, calabresa aqui também. Fica muito bom, muito bom. Prontinho, já cortei o palmito aqui. Cortei em pedacinhos mesmo. Vou adicionar o queijo mussarela. Você pode colocar qualquer queijo que fica muito bom. Ou fazer sem queijo também, tá? E prontinho, pessoal. Agora, a gente só começa a enrolar. Pra enrolar, é muito simples. Olha, você vem assim, ó. E vai ajeitando. Ó, e com o próprio plástico, Olha, você vai fazendo assim, vai jogando pra frente. Aqui, você pode já subir, tirar o plástico, subir aqui, pra você unir bem a carne. E somente com um pouquinho de óleo. E agora, a gente vira aqui na forma. Prontinho, pessoal. Agora, você só vai colocar bacon. Do jeitinho que você quer. Ou assar sem bacon mesmo. Se você tá gostando desse vídeo, deixa seu like. Se inscreve em nosso canal. Ative o sininho pra receber todas as novidades. E agora, vai pro forno a 200 graus. Até a parte do bacon fica bem douradinha. Tá, pessoal? Prontinho, pessoal. Já tirei faz uns 10 minutinhos do forno. Já até esfriou um pouquinho a forminha. Olha que lindo que ficou nosso rocambole. As azeitoninhas daqui, eu precisei tirar porque não aguentou a temperatura, tá? E agora, eu coloco outras azeitonas novamente. Só para finalizar a decoração. Vou cortar aqui um pedacinho pra gente ver como que ele ficou por dentro. Gente, o cheirinho é maravilhoso. Muito bom. Façam que vocês vão adorar. Olha como que fica por dentro. Que delícia, pessoal. Fica muito bom mesmo, viu? Olha isso, pessoal. Que delícia. Então, fico por aqui, pessoal. Um forte abraço. E até breve. Hoje, vamos fazer uma costela no forninho, pessoal. Somente com sal. Para manter o sabor da carne. Vai jogando sal grosso em cima. Olha só. Dessa forma mesmo. Não fica salgada. Pode ficar cegado. E vai assim. Vai dessa forma. Colocando nas laterais. Desse jeito que você vai fazendo. Já fizemos várias vezes desse jeito. E fica muito bom. Lembrando que você pode pôr o tempero que você quiser. Aí, vai virar agora. E aqui do outro lado. Vai dando uns furinhos assim. Para o sal adentrar. Vai jogando o sal assim. Para adentrar nos cortes. Prontinho. Já colocamos o sal. Assim mesmo. Para todo lado. Se faltar um pouquinho. Você pode completar depois. Agora, vamos fechar com alumínio. Pronto. Vai fechando assim. Vem as laterais. E vem com alumínio. E agora, vai passar. Passa em média. Umas 10 a 12 voltas de papel alumínio. Se tiver uma parte que tem um louco. Você precisa pôr um reforço. Prontinho. Embalada direitinho. Agora, vai para a forma. Agora, a gente já vai para o forno. E aqui, pessoal. Fica o carvão. Pode ser que ele precise colocar mais carvão. E aqui, a costela. Que vai ficar por volta de 6 horas. Segunda leva de carvão, pessoal. Após 2 horas. Agora, ele já adicionou umas madeirinhas lá. Olha só. Está queimando as madeirinhas. Dessas daqui. Passado as 6 horas. De forno. Se vocês soubessem. Cheirinho que está aqui. Maravilhoso. Já está pronta. Já vamos abrir. E ainda tem carvão. Olha só. Com uns pedacinhos de madeira. Duraram as 6 horas. Então, é prático e econômico, pessoal. Após 6 horas. A gente vai abrir agora. Para vocês verem como fica. Olha a quantidade de óleo. Olha só. Olha quanto óleo que soltou. Ele está abrindo. Para vocês verem. Como ficou dentro. Bastante papel alumínio. Que a gente colocou. Lembra? Para ajudar a assar. Olha que linda, pessoal. Vou cortar aqui um pedacinho. Olha a textura da carne. Mega assada. Olha só, pessoal. Dá até água na boca, né? Então, fico aqui, pessoal. Com essa dica de costela para vocês. Um forte abraço.